Fala, galera! Eu sou o Léo Miller e chegou mais uma sexta-feira de Hoje no Tecmundo, aquele seu resumo esperto com as principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre o início das vendas do iPhone 11 no Brasil, de um Galaxy Note 10 mais barato, de uma atualização do Windows 10 e também de uma discussão sobre um novo imposto para games aqui no Brasil. Tá curioso? Então deixa o seu like da confiança e agora vamos direto para as notícias. Começou hoje a pré-venda dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max no Brasil. O lançamento oficial, que é o dia quando a Apple começa de fato a distribuir esses novos iPhones, é no dia 18 de outubro, daqui a exatamente uma semana. Em outras palavras, você tem aí uma semaninha para juntar as suas economias e fazer uma reserva. Apesar de ter revelado os preços com antecedência, a loja oficial da Apple no Brasil não está fazendo parte dessa pré-venda. Para isso, você precisa recorrer a uma loja parceira, que inclui vários grandes nomes do e-commerce brasileiro. Lembrando que tem desconto de 10% para pagamento à vista em qualquer um desses novos iPhones, ou você poderá dividir os valores em até 12 vezes. Os preços vão de R$ 5.000 para o iPhone 11 mais básico, até R$ 9.600 para a versão com mais espaço do 11 Pro Max. O novo Apple Watch chega em 25 de outubro, o que significa que logo, logo, a pré-venda dele também será aberta. O governo federal baixou recentemente alguns impostos relacionados com games, mas um grupo de governadores quer fazer justamente o caminho inverso e criar uma nova taxa para esse setor. Segundo o jornal O Globo, líderes estaduais como Wellington Dias, do Piauí, e João Dória, de São Paulo, querem levar uma iniciativa dessa para frente. A ideia é arrecadar recursos para a segurança pública, sendo que o projeto prevê a arrecadação de R$ 18 bilhões nesse setor. Não está muito claro como essa proposta funcionaria, mas parece que ela só vai incluir jogos eletrônicos através da internet. Isso pode englobar desde títulos digitais para PCs, consoles e até para jogos mobile. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi um dos poucos que se mostrou contra essa proposta. Por enquanto, a ideia foi apenas discutida em um fórum de governadores e não tem qualquer previsão para ser debatida na Câmara ou em alguma outra parte do governo federal. Seguindo esse assunto, vamos fazer a enquete de hoje. Você apoia a medida de aplicar impostos sobre games vendidos no formato digital para usuários brasileiros? Deixe sua resposta aqui e amanhã eu trago o resultado. Na enquete de ontem, eu perguntei quanto você pagaria em um celular gamer. 49% do pessoal que respondeu pagaria no máximo R$ 3.000. Outros 28% falaram que não comprariam de jeito nenhum um celular gamer em qualquer condição. Teve ainda uma galera que pagaria até 4, 5 ou até mesmo R$ 6.000 em um aparelho desse tipo. E olha que notícia bacana. Foram revelados os dados da transmissão da edição deste ano do Girl Gamer Festival de São Paulo, um campeonato de esportes que rolou no último fim de semana na capital paulista. Segundo a organização, foram incríveis 200 mil pessoas assistindo online simultaneamente à transmissão do evento. O evento teve como destaque os melhores times femininos de games como CSGO e League of Legends da América Latina. E as brasileiras deixaram o título em casa. O time Innova levou a medalha de ouro em LOL, enquanto as meninas do INTZ bateram a equipe argentina na final do CSGO. As equipes campeãs garantiram vaga para as finais mundiais do Girl Game Festival, que acontece em Dubai já em dezembro deste ano. O site Sammobile confirmou que a Samsung está de fato trabalhando em uma versão mais acessível da linha Galaxy Note. E agora a gente já tem um nome para o aparelho, que vai se chamar Galaxy Note 10 Lite. Isso oficializa o aparelho como membro da atual geração da fabricante, em vez de ter um nome paralelo, como era especulado antes. Aliás, isso significa que ele provavelmente será lançado ainda neste ano. Por enquanto a gente ainda não tem nenhum tipo de detalhe técnico sobre o Galaxy Note 10 Lite, mas a gente já pode especular um pouquinho. Se fosse para apostar, essa versão provavelmente vem com o chipset ESNOS 9825, que é o mesmo dos outros aparelhos, mas terá menos que 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. Lembrando que, como é tradicional da linha, a tela precisa ser grande e ter suporte a S Pen. E agora um aviso bacana. Foram abertas as inscrições para o Concel, que é o maior congresso online e gratuito sobre celular no Brasil. O evento acontece entre os dias 4 e 6 de novembro, e traz grandes nomes do setor mobile, entre jornalistas e técnicos de manutenção, para discutir um pouco sobre a história e o futuro dos celulares. Além de discutir sobre os aparelhos, esse pessoal também vai ensinar o que é preciso para entrar no mercado de manutenção e sobre como fazer os reparos básicos. Para se inscrever e saber mais sobre o evento, clica no link que a gente deixou aqui embaixo na descrição do vídeo. Prepare-se porque vem aí mais uma grande atualização do Windows 10. O gerente sênior do Windows Insigner, Brandon LeBlanc, disse que a build dessa atualização já está em fase de testes e já está quase pronta. Quem faz parte do Release Preview já deve, inclusive, ter recebido um aviso para download. A atualização da vez não deve apresentar grandes mudanças no sistema, mas promete melhorar a autonomia de bateria para alguns notebooks, e alguns recursos visuais para aplicativos também serão melhorados. E se tudo correr como planejado, ele pode até ser lançado ainda nesse mês, mesmo se chamando atualização de novembro. E vale lembrar que as últimas atualizações geraram grandes problemas de consumo de memória, então a comunidade não parece muito empolgada com essa última novidade de atualização que a Microsoft acabou de anunciar. O serviço de entregas de alimentos iFood anunciou novidades importantes para colaboradores que fazem as entregas do aplicativo. A empresa vai agora disponibilizar um pacote de benefícios que inclui seguros, descontos e cursos para motoristas e entregadores. A ideia do seguro é cobrir despesas médicas e odontológicas em caso de acidentes durante a entrega independente do veículo. Por enquanto, só entregadores da Grande São Paulo têm acesso a esse novo recurso, mas isso logo deve ser expandido para outras regiões do Brasil. Os treinamentos serão feitos pelo iFood em parceria com o SESI de São Paulo. Eles são aulas à distância e têm dicas de finanças pessoais, segurança e uso de equipamentos. Já os descontos são dados após o acúmulo de pontos de acordo com a quantidade de entregas, mas com limite diário para não explorar tanto o trabalhador envolvido nessa atividade. Tudo isso foi adicionado depois de uma pesquisa feita com os entregadores para levantar as maiores demandas da categoria. Aconteceu na história da tecnologia. Em 11 de outubro de 1958, a NASA fazia o lançamento da sonda Pioneer 1. E o que ela tem de especial? Ela foi o primeiro lançamento da Agência Espacial Norte-Americana. A ideia da sonda era orbitar em torno da Lua, mas ela apresentou problemas e caiu de volta na Terra depois de mais de 40 horas de voo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a edição dessa sexta-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta aqui no nosso canal, bem no finzinho do dia. Confere os links com os tempos e os links de todas as notícias que a gente deu aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha esperto pra gente. E até segunda-feira.